Vamos falar do programa de aceleramento do crescimento, é o PAC. O novo PAC foi lançado pelo governo federal na última sexta-feira, prevê 44,7 bilhões de reais em obras e serviços para Mato Grosso do Sul e para Três Lagoas, será contemplada com obras do contorno rodoviário, a ferrovia e unidades habitacionais, além da UFN13, que será anexada no programa após novembro. Veja na reportagem. O anúncio dos investimentos previstos no PAC foi feito na última sexta-feira, no Rio de Janeiro, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Governadores, senadores, deputados, ministros, entre outras lideranças, prestigiaram o evento. O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Hiddle, participou do lançamento do PAC. Durante o discurso, Lula disse que as obras do PAC atendem em boa parte pedido dos governadores. As obras, segundo ele, devem ser lançadas em cada estado. Esse PAC será lançado em cada estado. Agora, o companheiro Rico Costa e a turma dele terão que viajar os 27 estados e fazer lançamento com governadores e com prefeitos, para que todo mundo saiba o que vai acontecer. No conjunto de obras do PAC para Mato Grosso do Sul, Três Lagoas será contemplada com a construção do contorno rodoviário, que já tinha sido iniciada, mas foi paralisada. O contorno é apresentado como uma solução para desviar o trânsito de veículos pesados da avenida Ranufo Marques Leal, trecho urbano da BR-262, que corta a cidade. O PAC prevê ainda investimentos na revitalização da Malha Oeste entre Três Lagoas a Corumbá. O município também será contemplado com recursos para drenagem no Córrego Japão e Onça, além de investimentos para obras de ampliação do sistema de abastecimento de água e esgoto. O PAC, através do programa Minha Casa Minha Vida, prevê para Três Lagoas ainda 59 unidades habitacionais e investimentos em infraestrutura para educação básica, como a retomada e conclusão de obras como creches, escolas e quadras. Uma das obras mais aguardadas para Três Lagoas dentro do PAC é a retomada da fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras. Durante discurso no lançamento do PAC, o presidente da estatal, Jean Paul Prats, disse que a UFN3 será incluída no plano de negócios da Petrobras em novembro, para posterior ser anexada no investimento do PAC. Projetos de fertilizantes e petroquímica, ministra Miriam, nós deixamos de fora, mas colocamos nas diretrizes, está lá e até novembro vamos fazer um anexo aqui a esse PAC com petroquímica e fertilizantes, inclusive, ministra Simone, governador do Mato Grosso do Sul, a nossa usina de Três Lagoas e outras que virão anúncios importantes. Vamos nos reconectar com nossos vizinhos e parceiros, Bolívia, Venezuela, Argentina, sem absolutamente nenhuma vergonha disso, mas para ajudá-los e para nos ajudar. Projetos econômicos, projetos viáveis. Na semana passada, o presidente da Petrobras, a ministra Simone Tepes e o ministro de Minas e Energia participaram de uma reunião com o presidente da Bolívia para tratar justamente sobre a ampliação do fornecimento de gás boliviano para o Brasil. A ampliação da oferta de gás da Bolívia para o Brasil é importante para o pleno funcionamento da UFN3, que depende do gás natural para o seu funcionamento. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso do Sul, Jaime Verruck, a UFN3, em operação, terá condições de reduzir em 15% o total de fertilizantes nitrogenados importados pelo Brasil. No caso, a UFN3 tem condições de atender a 15% do mercado, a 15% do total da importação de nitrogenados, quer dizer, reduzindo a dependência do país. Então, esse conjunto de fatores, a ação do governo, a ação da ministra, a redefinição estratégica da Petrobras, que foi fundamental no mês de março. A Petrobras retomando para a área de fertilizantes. Até então, a decisão era de sair da área de fertilizantes. Então, agora ela retoma a área de fertilizantes. O Plano Nacional de Fertilizantes, que visa reduzir essa dependência. Então, esse conjunto de fatores fez com que realmente tivesse a tomada de decisão da Petrobras da retomada da obra e finalização da obra por parte da Petrobras. Então, acho que são fatores importantes. Nos próximos dias, o governador e o secretário devem se reunir com o presidente da Petrobras para detalhar o cronograma da obra, para, a partir daí, definir os próximos passos necessários para a retomada da UFN3.